70 anos, denunciou o próprio filho por agressão. As brigas seriam constantes e a coisa estava ficando cada vez mais séria. Cansado de tanto apanhar e com medo das ameaças, foi com dor no coração que o pai resolveu contar tudo para a polícia. Faz discussão, as ameaças que ele faz é constante, que vai matar, que hoje é o meu último dia, eu não sei o que. E eu falo para ele, eu digo, cara, esse negócio de ameaça é da cadeia, não faz isso não. O depoimento é do senhor de 70 anos de idade. Há algum tempo, ele está sofrendo com um filho que tem 28 anos e usa drogas. As brigas estão sendo constantes e pelo menos quatro vezes esse homem já teria chamado a polícia. De tanto apanhar do filho, o homem ainda reclama de fortes dores nas costas. Começou a me jogar a tampa da churrasqueira, depois pegou um toco de madeira grossa, me jogou, aí depois pegou uma outra ripa cumprida e começou a me bater e eu me defendendo. A polícia foi acionada e prendeu em flagrante o filho que agrediu o pai. Como o pai havia o interesse de representação contra o filho pela lesão corporal, Então aí a gente deu voz de prisão ao filho e trouxemos ele até a autoridade policial para medidas competentes. Tem medo que depois de uma cadeia, de um dia de cadeia, fica mais revoltado e chegar lá e fizer a coisa pior. Tem medo? Sim, claro que sim. A gente não sabe a traição, né? Ou dormindo, ou sei lá por quê. Olha a mão desse homem, um homem trabalhador com a mão cheia de sangue, violência do próprio filho, gente. E agora ele fica com medo, doutora, doutora Márcia, porque é o seguinte, se daqui a pouco esse rapaz sair, se esse filho sair, não sei qual idade dele, mas se daqui a pouco esse homem sair da prisão, o que será que ele pode fazer com o pai? Será que vai querer se vingar do pai? Quer dizer, é claro que esse homem tem razão e motivos para estar assustado e preocupado e com medo. Claro, e a gente entende também quando nós temos a situação de violência doméstica, seja vítima do sexo masculino ou feminino, e esse autor é filho, é sempre muito difícil para esse pai ou essa mãe pegar e ir até a autoridade policial realmente denunciar. Mas é claro, a gente entende que não existe prisão perpétua, né? Não sei qual é a classificação que foi dada, porque não temos todos os dados, mas uma hora esse rapaz vai sair. E é importante que haja um preparo já para que ele não conviva mais com esse pai, né? A que ponto chegamos, gente? Um filho agredindo o pai a esse ponto, né? Deixando com marcas no corpo, sangue na mão, no corpo, de vítima da agressão do próprio filho. Muito triste. E um corpo... Número... Número...